E aí, caçadores, tudo bem com vocês? Aqui é a Moniel, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, galera. Estou de volta dessa vez pra falar um pouquinho sobre Dark Souls 2. Eu não sou nenhum zangado da vida, mas eu vou tentar falar pra vocês da maneira mais clara e simples possível o que eu achei sobre esse game. Estou aqui com a minha versão física completíssima de Dark Souls 2 pra PS4. Foi enviada pelo meu inscrito querido Luciano. Beijo pra você, muito obrigada. Então, galera, eu joguei toda a campanha solo. Fiz co-op nas DLCs. Então, eu tive uma experiência bem bacana com o solo e pude ter um pouquinho da experiência também, como foi o modo co-op do jogo. Já no início do jogo, eu me senti bem empolgada com o que eu vi e ouvi. Ali naquela introdução, que já tem aquela música maravilhosa, aquela trilha sonora, aquela narração daquela senhora, linda por sinal, né? E um cenário incrível, que eu nunca imaginei ver uns cenários tão bonitos em Dark Souls 2. Quando eu cheguei ali em Majula, com aquela trilha sonora, com aquele cenário, eu me senti em casa, eu me senti bem, eu me senti alegre. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. As trilhas sonoras dos boys e tudo mais, eu me senti muito bem com o que eu vi e com o que eu ouvi no jogo. Falando sobre jogabilidade, eu estranhei muito porque eu saí de Bloodborne e fui jogar Dark Souls 3. E aí eu fui jogar Dark Souls 2, que eu achei super, mega, hiper lento. É muito lento, gente. Mas tudo foi questão de costume. Depois que eu peguei as dicas com a galera do que evoluir no meu personagem pra conseguir tomar o Estos mais rapidamente, fazer a esquiva mais rapidamente, o jogo se torna mais tranquilo. E você começa a acostumar com o time, enfim. Passei umas raivinhas boas por causa de uma tomada de Estos no Meio do Boys, né? Morri várias e várias vezes por causa disso. Mas me acostumei e hoje eu aceito muito bem. Achei o jogo bem desafiante na questão de ter penalidade se você morrer. Enquanto eu não fizer uso de um item específico, o meu HP vai ficar diminuindo até 50%. Então mesmo eu tomar Estos, não vai aumentar totalmente. Então eu achei isso bem interessante. Tem mesmo uma penalidade caso você morra. Também tem a questão do Memory Souls, que eu acho bem chato. Mas hoje em dia eu já me acostumei, já aceitei, né? Aceita que dói menos. Então assim, eu que gosto muito de jogar co-op. É bem complicado, porque às vezes eu não consegui achar com quem eu queria jogar, enfim. Mas vendo pelo lado bom do Memory Souls, é que o jogo vai se tornar bem mais justo. Você vai conseguir chamar pessoas pro seu mundo, você vai conseguir jogar PVP com alguém realmente do seu level. Com alguém que tenha a mesma quantidade de seu memory que você. Então o jogo se torna bem justo. Quanto a isso, não vai entrar um fortão lá no meu mundo, arregaçando com tudo, matando todo mundo. Então isso é bem legal. Então assim, com todas essas diferenças aí do Dark Souls 3 que eu já tinha jogado, eu consegui me adaptar muito bem e gostar do jogo. E se alguém me perguntar se eu indico esse jogo, sim. Claro, com certeza eu indico esse jogo. Você vai conseguir se divertir muito, principalmente se você é uma pessoa que gosta de desafio que nem eu. Então esse foi um dos motivos de eu estar gostando mais desse jogo. É a questão do desafio em si. Então é isso galera, eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês a minha impressão sobre esse jogo. E vocês? A pergunta é a seguinte. Deixem aí nos comentários o que você mais gosta e o que você mais odeia no Dark Souls 2. Deixa aí nos comentários, vamos debater, vamos discutir a respeito. Lembrando, respeito com o coleguinha. Você não precisa concordar, você precisa respeitar. Tá bom? Já deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Deixa aí nos comentários também se você tem alguma sugestão sobre algum jogo que você quer que eu falo, enfim. E se você ainda não é inscrito, não perde tempo e inscreva-se agora. Clica nesse botãozinho que tá aqui embaixo e inscreva-se. Lembrando que tem live todos os dias a partir das 20 horas, tá bom? Um super beijo e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau.